No Dia Internacional da Mulher, muitas não têm o que comemorar por causa dos maus tratos, abuso sexual e negligências. Em todo o país, a cada dois minutos, cinco mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Mas esse número pode ser bem maior, porque nem todos os casos são denunciados. Um retrato da violência e omissão. Com medo mesmo de morrer. Relatos, confissões, desabafos. Ele me puxou para dentro do carro, entendeu? Me ameaçando com uma arma. Eu entrei e assim, chegou a um determinado ponto na discussão, o carro em movimento, ele me jogou do carro. Hoje você vai conhecer mulheres que viveram momentos de dor e sofrimento, ameaçadas e torturadas pelos companheiros. Os relatórios das Nações Unidas e Organização Mundial da Saúde confirmam que a violência doméstica é a que mais faz vítimas no mundo. Em 83 países, o Brasil está na quinta posição com maior taxa de homicídios de mulheres. Para se ter uma ideia, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente. 53,7% só no norte do país. Manaus aparece na 16ª colocação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2015 foram registrados 12.558 casos de violência e 88 mortes. Este ano, até fevereiro, já são quase 2 mil denúncias e nove homicídios no Amazonas. Seis em Manaus. Um deles foi na semana passada. Doralice Botelho, de 18 anos, foi assassinada com cinco facadas pelo ex-marido. Segundo a família, ele não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito está foragido. Mas tem quem consiga escapar da morte. Esta mulher, com medo, prefere o anonimato. Casada há 17 anos e com cinco filhos, ela diz que o sonho de um casamento feliz virou pesadelo. Dez anos, tivemos cinco filhos e tive muitos momentos bons na minha vida com ele. Mas de sete anos para cá, a situação ficou diferente. Jota sofreu violências físicas, sexual e psicológica. A última agressão não sai da memória. Ele bebeu sexta, sábado e domingo. Eu me tranquei dentro do quarto com meus filhos, ele arrombou a porta, me espancou. Eu tentando fugir de dentro de casa, quebrei o vidro da janela, cortei toda a minha mão e chamei a polícia, mas a polícia não apareceu. De janeiro a março deste ano, mais de 1.500 mulheres registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Ao mesmo tempo em que é alarmante o número no aumento de registros de boletim de ocorrência, isso também é um dado positivo. Porque isso nos mostra que as mulheres hoje estão mais empoderadas dos seus direitos e mais encorajadas. Mas ainda existem mulheres que desistem de denunciar os agressores, como esta outra vítima, torturada pelo namorado durante três anos. Cinco boletins de ocorrência, entendeu? Tanto na Delegacia da Mulher, quanto na Delegacia Comum, por conta de horários e tudo mais. Eu tive medidas protetivas, eu fiz tanta coisa e a justiça nunca fez nada. Na justiça, cerca de 18.925 processos com base na Lei Maria da Penha ainda estão em andamento. Essa demora na resolução dos processos faz muitas mulheres considerarem a lei insuficiente. Pode ser que demore um caso ou outro, demore. O que nós temos visto é a celeridade no atendimento, sim. A demanda que é muito grande e nós só temos dois juizados, dois especializados que tomam conta da cidade inteira. Uma das alternativas foi desenvolver um aplicativo, o Alerta Rosa, conhecido como Botão do Pânico. Uma parceria entre o governo do Amazonas e empresas privadas. O download é gratuito. Por ele, mulheres que sofrem agressões podem acionar a polícia com mais rapidez. Mas é preciso ficar atento aos critérios. Elas fazem um cadastro, tiram uma foto e recebem uma senha no celular, que elas podem acionar a qualquer momento. Ele é georreferenciado, a localização onde elas estejam, o sistema alcança e a viatura é mandada de imediato para esta ocorrência. Está mais do que claro que a violência contra a mulher vai muito além de uma briga de casal. Passou a ser um problema social que necessita de mais ações de políticas públicas e de punições concretas a quem comete. Essas mulheres inseridas num contexto de risco tentam hoje superar os traumas. Recomeçar a minha vida, voltar a estudar, ter o meu cantinho com as minhas filhas e viver em paz. É tudo que eu mais quero. Eu superei isso hoje, acho que com a ajuda da família, com a ajuda do meu atual esposo, que me deu muita força, entendeu? E me fez acreditar de novo que era possível amar, que era possível ter uma vida normal, que eu podia ser mulher, podia ser profissional, podia ter uma carreira brilhante. E denúncias sobre o comércio ilegal de tijolos na internet levaram o IPEM a realizar uma operação na manhã de hoje em Iranduba. Seu Antônio trabalha com tijolos desde pequeno. Há 18 anos ele montou essa olaria que fica na região metropolitana de Manaus. Aqui são feitos 35 milheiros por dia. Cada um custa cerca de 400 reais. Mais de uns tempos para cá, além da crise, a empresa de Antônio passa por outra dificuldade. O comércio ilegal desse material. São pessoas que estão vendendo tijolos totalmente fora do preço, bem barato. Então, quer dizer, atrai o cliente, só que o que eles fazem? Engana o cliente. Em vez dele entregar a quantidade exata, eles terminam entregando a vez pela metade. O esquema funciona assim. Os tijolos são colocados à venda online por um preço menor. Esse aqui, por exemplo, custa 390 reais. Mas, na hora da entrega, o cliente acaba sendo enganado. Sites de venda na internet foram alvo também dessas irregularidades. Nós vamos fiscalizar toda a cadeia, o transporte, as isolarias e os materiais de construção. O IPEM possui uma portaria que foi assinada em novembro de 2013, que estabelece a dimensão dos tijolos. O material precisa ter 19 centímetros de altura com 19 centímetros de largura e 9 centímetros de grossura. Outra situação também é que o tijolo precisa estar com o número do CNPJ inscrito no material. Pouco a pouco, os caminhões foram abordados. A polícia militar deu apoio. Este aqui foi pego sem especificação. O motorista afirmou que não sabia das regras estabelecidas pelo Inmetro. Não sabia, não. Agora vai tomar mais cuidado, né, em relação a isso? É, tem que ver de onde é que estão documentadas para poder a gente pegar, né? O senhor estava levando para onde esse material? A gente vende e deixa a rea um milheiro para um, para outro. O caminhão de José foi apreendido. Já o produto de Adriano estava regular. Ele aproveitou e fez um alerta aos consumidores na hora de comprar os tijolos. Esclarecer mais a venda de tijolos, né, quem é honesto e quem não é, né? Então, isso aqui é muito bom, né? Quem quiser fazer denúncias sobre a comercialização ilegal desses produtos, pode entrar em contato pelo telefone 0800 092 2000. E o governo lançou hoje um aplicativo para facilitar o acesso às informações sobre serviços de saúde. O lançamento foi na sede do governo. O novo aplicativo foi desenvolvido pela Prodan, a empresa de processamento de dados do Estado. A ideia é aproximar as pessoas dos serviços de saúde. A gente espera, então, melhorar a qualidade do atendimento para o nosso usuário, diminuir a sobrecarga dos pronto-socorros e reduzir custos, sobretudo, também com esses atendimentos. O aplicativo pode ser baixado em qualquer celular com o sistema Android, por enquanto. Ele ganhou o nome de Saúde Amazonas e pode ajudar os pacientes a encontrar o remédio que precisam e a unidade de saúde mais próxima que oferece o atendimento desejado. Às vezes você tem um posto de saúde, você tem um SPA ao lado da sua casa, você pega dois ônibus e vai lá para o 28 de agosto, quando o serviço estava do lado da sua casa. Então esse aplicativo vai servir para orientar as pessoas de como fazer para acessar os serviços. O governador anunciou novos cortes no orçamento da saúde. Segundo ele, a economia é importante para evitar que hospitais deixem de funcionar. José Melo garantiu que mesmo com pouco dinheiro, a saúde pública é prioridade. A seca prolongada deste ano continua fazendo estragos no interior do Estado. Até para entregar ajuda como alimentos e água, a Defesa Civil tem encontrado dificuldades. E quem vive da roça é quem mais sofre com a estiagem. De cima, marcas de uma seca que prejudicou milhares de famílias e o rastro das queimadas que assustou muito o Ribeirinho no passado. Um cenário que muda devagarinho, mas que ainda traz dificuldade para quem mora no Alto Rio Negro. Tem sido um ano difícil para seu Afonso. Ele trabalha na roça pelos arredores da comunidade piloto no município de Barcelos, a 400 quilômetros da capital. A cidade está em situação de emergência por conta da estiagem. Todo dia ele volta triste da roça. A terra está seca e faltam chuvas. Não está dando para plantar e por causa disso a situação não é boa. Ninguém tem nada. Aí a gente tem que plantar e sobreviver da mandioca, aquele pouquinho que a gente consegue. Porque, como eu acabei de falar, agora o verão acabou com tudo. Você não pode nem tirar a semente para replantar. Você não levar um dinheirinho para comprar o seu mantimento por meio. Você vai lá na cidade, um bolhão desse tamanho já foi dinheiro. Não dá nem para sobreviver. Não é só o seu Afonso que passa por isso. São mais de 9 mil famílias atingidas com a seca dos rios. E para tentar amenizar a situação, a Defesa Civil do Estado realizou a segunda etapa da ajuda humanitária. Conhecida como a cidade dos peixes ornamentais, mas também como a cidade menina, Barcelos foi a primeira capital do Amazonas. Por aqui, os bancos de areia que se movem no vai e vem das águas se prolongaram este ano. Dos 27 mil habitantes, 14 mil estão em situação de anormalidade. Toda a ajuda veio da capital de barco até o porto do município. E aqui será o ponto de partida para entregar os outros materiais às outras comunidades. Além de Barcelos, estão em situação de emergência as cidades de Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. São 20 toneladas de cestas básicas para cada município. Água potável, hipoclorito de sódio, que ajuda a manter a água limpa, kits de medicação, higiene e para dormitório, além de um aporte financeiro de 300 mil reais para cada cidade. A comunidade piloto será uma das primeiras a receber a ajuda da Defesa Civil. É mais ou menos uma hora até chegar lá. De cara, a gente encontra essa dupla aí. Os curumins parecem ser os guardiões do local, mas nos olhos deles se vê a esperança de um futuro onde não dá pé. Ao ver a lancha desembarcar, Andrei ficou animado. Tem três lanches. Vai ficar legal para comer agora, né? Uhum. Estava esperando chegar? Estava. Já o Jonathan é sobrinho do seu Afonso, se lembra? O garoto conta da dificuldade que ele e a família passam. Fica longe onde a gente vai pegar água. Vai longe onde a gente vai lavar roupa, as ilhas. Tem que andar muito, né? Tem. Todos são atendidos um a um. São 50 famílias aqui no piloto. Foram distribuídos 600 quilos de cestas básicas. E de longe, a Fabíola esperava a irmã voltar para casa com o rancho. Ela e os outros estudantes ribeirinhos passam por outra dificuldade. Não podem ir à escola. É muito longe, tem que sair daqui 5h40 para poder chegar a tempo à escola lá. A adolescente de 16 anos até escreveu uma carta com os desejos que ela espera no futuro. Espero que não tenha mais seca, porque é muito ruim para a gente ir para a escola, fica muito difícil. Além dessa comunidade aqui, outras 54 devem ser ajudadas pela Defesa Civil. Isso só no município de Barcelos, porque existem mais duas cidades aqui do Alto Rio Negro que também estão em situação de emergência. São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro somam aí mais de 100 comunidades que devem ser auxiliadas. O único problema é que a meta da Defesa Civil para entregar todo esse material é em cinco dias. E enquanto a chuva não vem, as águas impossibilitam eles entregarem todo esse material. Os lugares que não puder ser atingido pelos barcos, via fluvial, serão atendidos via aérea e também revezando tanto fluvial quanto aéreo. A Defesa Civil estima que mais famílias possam ficar afetadas com a estiagem esse ano. Esse desastre ainda está em evolução, ele poderá aumentar. Os especialistas em meteorologia afirmam que as chuvas devem aumentar mês que vem. É, mas é esse tempo que deve durar o rancho aqui na casa da Fabiana. Neste Dia da Mulher, a mãe do pequeno Adeilson, que trabalha na roça para sustentar os filhos, ficou preocupada com a situação atípica da terra onde nasceu. A água do rio é muito quente, o sol é quente para a gente trabalhar, bateu um desespero assim de... Eu pensei assim que não coisava mais, não chovia, não coisava, eu pensei que a gente ia ficar assim, né, para o resto da vida. Hoje, tudo o que a Fabiana pode fazer para tentar mudar a vontade da natureza é orar, para que as águas que foram com a estiagem possam vir em forma de chuva para alimentar os rios, molhar as plantações e florescer a vida de quem mora por aqui, para que no fim tudo volte a melhorar. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui, muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição, até lá. A gente se vê na próxima edição, até lá.